Música Oipas roairi serralao missão observação doméstica ba eleição presidencial. Comissão Nacional de Justiça, Paz no Integridade ba criação Timor-Leste, Lirou-se Observatório Igreja para os Assuntos Sociais ca Oipas, o Instituto Republicano Internacional se acompanha a Comissão Nacional ba eleição ou estae rodihala observação ba processo eleição presidencial. Presidente Comissão Nacional de Justiça, Paz no Integridade ba criação Timor-Leste, Padre Zúlio Crispim, Lirou-se Conferência ba imprensa e Universidade Católica Timorense ba lide semana neatete, Conferência Episcopal Timorense na Comissão Nacional de Justiça, Paz na Integridade ba criação se destaca na observador Badiocese Tolo, o Paróquia Cira, rodihala monitorização na observação, a tobele garante eleição nebe justo, transparente no imparcial. Conferência Episcopal Timor-Leste, ba programa observação eleitoral 2022 ba eleição presidente da república. Lirou-se Comissão Nacional da Justiça, Paz e Integridade ba criação, se rala monitorização ba eleição, lirou-se programa o Oipas e a diocese Tolo. Igreja Católica Timor-Leste imparcial e a eleição presidencial ida-ném. Fofia Tomek, ba cidadão votante sira ida-idac, ato, halou-ninha preferência ba candidato ida-idac, co consciência moral, no responsabilidade cívica, no política, ba estado, no nação. Portanto, Igreja Católica, lá forne minha preferência ba candidato ida-ném e a eleição presidencial ida-ném. Povo, mas se determina, se é ma ca sae presidente da república ba período 2022, torno 2027. Rússio, ba candidato sira, ato, la velha usa símbolo, sinais, no documento Igreja Católica nian, ba sira nha campanha. Irane, primeiro ponto tolo, importante, nebemaca, conferência episcopal timorense, for sai lhe usi, zi, pi, aici, de Timor-Leste. Forra tenemos, a público cata, Igreja Católica, e a onan e diretrizes ida, con a ba proteção, das crianças, e vulneráveis, aprovado o si Vaticano, ou Santa Sé. A tonuné usa, orihalo proteção, ba, labaric sira, non é ma vulnerável ser. Observador Hiragné, retamos treinamento, con a ba procedimento eleitoral, valorum votação, hanessa la lau que estação votação, nebem fa acessa, ba em ma roconeção deficiente, non émos ba contazem, o voto ro relatório. Fátima Pereira, Elio Gaio, GEMEN.